Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo. Não perca a grande inauguração da loja Gamora Perfumaria e Cosmético. Venha conferir no dia 10 de outubro a partir das 8 e meia da manhã. Gamora, a sua nova loja de cosméticos. Teremos promoções, sorteios, brindes e muitas novidades. Então, não se esqueça, é dia 10 de outubro a partir das 8 e meia da manhã. Venha e participe deste grande dia. Gamora Cosmético e Perfumaria. Local, Eduardo Donizete Unru. 455 Julho de Mesquita, ao lado do Supermercado Correia. WhatsApp 15 99810 8451. Siga nossa página no Facebook e Instagram, arroba Gamora Cosméticos. Eu quis estar... Cabine da Voz!